Laroiê, dona dama da noite! Ela é feiticeira, ela é poderosa, ela tem axé É dona da encruza, rainha da noite, do cabaré Seu sorriso é belo, seu corpo é lindo, perfume é flor Seu cabelo é negro, o olhar seteiro, ela traz o amor Quando vem no terreiro, não tem quem não olha, ela é linda demais E se tu não conhece, ela é dama da noite, cuidado rapaz Quando vem no terreiro, não tem quem não olha, ela é linda demais E se tu não conhece, ela é dama da noite, cuidado rapaz Ela é feiticeira, ela é poderosa, ela tem axé É dona da encruza, rainha da noite, do cabaré Seu sorriso é belo, seu corpo é lindo, perfume é flor Seu cabelo é negro, o olhar seteiro, ela traz o amor Quando vem no terreiro, não tem quem não olha, ela é linda demais E se tu não conhece, ela é dama da noite, cuidado rapaz Quando vem no terreiro, quando vem no terreiro, não tem quem não olha, ela é linda demais E se tu não conhece, ela é dama da noite, cuidado rapaz Axé